Puxa, avião! Vai! Vá, avião! Xandinho começou o show fazendo selfie com a nação avionzeira. E só o Almeida com seu vozeirão inconfundível. Isso é Aviões do Forró, que mistura tudo isso com o corpo de balé cheio de avião. Todas com looks já sertanejos. Afinal, neste mês de junho, Aviões do Forró já tem na agenda uma programação de mais de 30 shows por mês. Não é à toa que é fruto da mais nova parceria com a Calor Produções. A gente está muito feliz de estar de volta aqui no Piauí. Vocês estão com um fato interessante? Esse mês foi um dos meses que a gente mais tocou no Piauí. 30 shows, mais de 30 shows nesse mês também, né, inclusive? Esse mês, mas do mês de maio pra cá foi o mês que a gente mais tocou no Piauí. A gente fez oeira. O show de vocês, inclusive, em Parnaíba, foi muito bom. Parnaíba, Boeiras, onde mais? Floriano. E hoje aqui em Campo Maior. Então a gente está muito feliz com essa parceria fechada com a Calor Produções. E dia 15, né, queria já deixar o convite. Dia 15 de agosto tem uma festa maravilhosa em Teresina. Mas tem uma festa diferenciada. Quem for não vai se arrepender. Estou feliz porque o Piauí é um estado que a gente tem uma grande aceitação. Infelizmente a gente não tocava muito no Piauí. Era muito raro tocar no Piauí. E com essa parceria do Pancalô, só veio fortalecer esse laço com esse estado tão querido, que todas as vezes nos recebe com uma forma tão carinhosa. Aí já é o quarto show que a gente faz em menos de um mês, de maio até agora. E agosto já está vindo aí mais shows. Então, assim, eu estou muito feliz com essa parceria. Casa cheia sempre. Os seguidores da atração não podem faltar na festa. Esse mês é São João, a gente tem que acompanhar. Alugamos um avião aí para ir na cola da banda. Está com seis anos que eu acompanho essa banda maravilhosa. Sou amigo de todos da banda, dos empresários, dos cantores, dos produtores, dos músicos, enfim, todos. Então é um prazer para mim estar aqui no Piauí. Eu sou de Ceará, de Iguatu. Estou com o meu primo, com o meu irmão aqui, mais novos que eu. Estou botando no caminho também, que é bom. Tem que trabalhar, mas tem que se divertir também. Agora você falou o seu nome para mim. Agora que eu me lembrei, ouvindo um pouco as músicas do Aviões, que o Silvio Sobreira é muito citado aí pelo Xandinho, não é isso? É, exato. Tem uns alôzinhos. Tem uns alôzinhos. Então, para quem sempre está ouvindo Aviões, os CDs promocionais, agora apresenta aqui o Silvio Sobreira. Prazer é todo meu. Vamos curtir a festa, está linda, maravilhosa. Muita mulher bonita. Só é meio quente, né, aqui? Meio quente. É. Mas o Ceará é quente também. A gente é que costuma. Agora fala para a gente aqui, é sucesso do Aviões, sempre fazendo a diferença, misturando o Vaneirão com o Pé de Serro, o Forró Romântico. O que mais te chama a atenção na banda? Sim, a banda é quase emocionante no show. O show é bastante procurado no Ceará. Acho que é uma das melhores bandas do Ceará e do Brasil em forró. E o forró está quebrando todas as barreiras possíveis. E pronto, muito bom estar junto também, né? É verdade, é verdade. Vamos aproveitar a festa. Tem aqui outro também seguidor. Fala pra gente, assim, da vantagem de estar sempre, assim, perto do Aviões do Forró. Bom, muito bom. Primeiramente, a gente lá no Ceará curte muito o forró. É uma tradição na cidade de Guatu, lá no Ceará. Saudar o forró, em todo o canto lá no Ceará. E é um prazer estar acompanhando Aviões aqui no Piauí, um estado muito bonito. Conheci Terezinha, não conhecia. Adorei muito conhecer Terezinha e toda a região aqui por perto. Olha, e o sangue nordestino não deixa mesmo faltar em nenhum momento, como esse, onde tem que prestigiar Aviões do Forró. Aqui, gente, estou ao lado de um casal, que simplesmente é de Oeiras, Piauí, município bem distante de Terezinha, mas que é, ao mesmo tempo, muito presente, porque eles estão agora morando fora, estão no Rio Grande do Sul, não é isso? E vão falar pra gente um pouco desse retorno, estão passando férias, conta pra gente. É, a gente morou um tempo em Porto Alegre, né, quatro anos, e agora a gente está de volta aqui no Nordeste. E é um prazer enorme estar de novo, né, aqui nas raízes e curtir no Aviões, então, melhor ainda. Verdade. Olha, o Aviões é um grande parceiro da Calou Produções. E fala pra gente, você gosta mesmo de dançar forró, de curtir o show a noite toda? Nossa, demais. Acompanho Aviões desde o começo, entendeu? Sou muito fã de Aviões e hoje vai ser noite inesquecível, promete. Então, aproveita. Você curte, assim, esse estilo um pouco do Pé de Serra, com o Vaneirão e esse estilo da música romântica que o Aviões sempre traz nos seus trabalhos? Com certeza. A gente é bem forrozeiro. Então, aproveitem a noite. Obrigada. Agora é só esperar, porque já estamos na expectativa. Afinal, vem aí Aviões do Forró em Teresina. Dia 15 de agosto tem aviões em Teresina! Olha, esse show não vai ser um show normal. Vai ser um show anormal. Vamos relembrar aqueles velhos tempos de aviões que a gente tocava ali. Quem já foi aviões do Atlante? A gente vai ter umaabeth. Eu não tenho a Lustigat, não. É. 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 O que é isso?